O que é a presença de todos? Eu gostaria de informar que essa palestra e essa apresentação, essa sessão, está sendo transmitida ao vivo pela internet, então eu peço a internet e o portal interno da HCM, então eu peço a todos, por favor, a gentileza de desligarem os seus celulares ou de colocá-los no modo em silêncio. O ateliê de líderes, eu quero me permitir uma pequena palavra, uma breve apresentação sobre esse ateliê de líderes, porque é um conceito diferente, inovador, é a primeira vez que a HCM está fazendo isso e nos convidou da empreenda para fazermos isso em uma parceria em conjunto. O que nós montamos aqui foi uma grade de apresentações com nove grandes líderes empresariais brasileiros, e essa grade é bastante multifacetada, ou seja, ela tem múltiplos aspectos da liderança. Nós tivemos há pouco, na sessão anterior, o presidente, o CEO da Souvenir, com o vice-presidente da Embraer, conversando aqui com as pessoas que aqui estavam, e o tema ali era o desafio da liderança em uma típica multinacional, como é uma multinacional, não apenas europeia, mas uma multinacional alemã, que tem uma série de peculiaridades, e completando este ano 100 anos de operação aqui no Brasil, e 50 anos de operação da unidade de negócios que ele dirige, que é da Souvenir. Bastante interessante, nós vamos ter agora, nesse momento, o depoimento de um líder empresarial, é falando sobre os desafios da liderança de uma multinacional brasileira. Ao contrário da BASF, uma empresa bastante jovem, 4 ou 5 anos, mas que está em um ritmo de crescimento bastante acelerado. E vamos ter, para fazer um contraponto com ele, e servir no papel de debatedor, do Renato, que é um dos fundadores da Odonto Previo, uma empresa de grande sucesso, também uma empresa que cresce a ritmo vertiginoso, ou seja, com a taxa de crescimento muito grande, prestadora de serviços, e um caso de sucesso também bastante grande. Nós vamos ter depois, em outras sessões, o desafio da liderança feminina, com a doutora Janete Weiss, que é do laboratório SEIB, foi também fundadora. A liderança empreendedora com o Osiris Silva. Liderança familiar vai ser a sessão em seguida, agora às 6 horas, com o Mário Serati, que é um dos fundadores da Serati, de uma empresa tipicamente familiar. A geração Y no poder. Nós vamos ter aqui, na quarta-feira, três CEOs que são da geração Y. Porque quando a gente fala em geração Y, normalmente a gente fala, ah, é o estagiário, é o trainee, e assim por diante. Vamos ter três rapazes jovens, 23, 25, 28 anos, que estão na posição de CEO das suas respectivas empresas. Então nós vamos olhar a ótica agora da geração Y chegando ao poder. Empresa de alta tecnologia, vamos ter o presidente do Itautec, empresa de serviço, presidente da Seguros Unimed. Empresa não convencional, vamos ter aqui uma pessoa, o presidente, o Maurício, da agência Tudo, que pertence ao grupo do Nisanguanais, especializada em lidar com pessoas na área cultural. Então vai ser a liderança, os desafios da liderança na área cultural, de quem sobe no palco, como é que ele faz isso acontecer. Foi um dos caras, ele era fundador e presidente do grupo Eva, na Bahia, foi a pessoa que revelou a Ivete Sangalo, revelou também a Daniela Mercury, e fez o festival de verão, está trazendo a Fafá de Belém aqui no depoimento com ele. Ele quer dizer, vai ser uma coisa bastante interessante. Então nós fizemos múltiplas facetas da liderança nesse ateliê de líderes. Do lado de fora, lá no lounge, daqui a pouco começa uma sessão com o doutor Isami Tiba, psiquiatra bastante conhecido, e com o Eduardo Najar, que está lançando um livro sobre empresa familiar. Quem quiser e não teve a oportunidade de encontrar com o Gandhi, vai ter a oportunidade de fazer isso em pessoa, ao vivo e a cores. Mas a partir das seis e meia o Gandhi vai estar lá, com o cajado, vestido a rigor, com o tear dele, no ambiente dele, conversando com as pessoas que quiserem fazer perguntas sobre liderança do ponto de vista espiritual. Acho que é uma oportunidade única também e imperdível. Vamos ter o Robert Wong falando sobre equilíbrio. Ou seja, o que eu quero colocar aqui, nesse breve resumo para vocês, nós montamos uma grade tratando do assunto liderança sobre diversos aspectos e com suas múltiplas facetas. O processo que nós vamos ter aqui na nossa sessão, eu estou servindo hoje como âncora, vou falar um pouquinho aqui agora só para introduzir o tema, em seguida passo a palavra aqui para o Zé Carlos Grubczyk, que vai falar sobre os desafios dele como líder, e vamos contar com o Renato Veloso discutindo como debatedor, mas eu quero principalmente convidar a participação intensa de vocês. Há pouco tempo nós tivemos uma sessão aqui bastante intensa. Sobre a TH, a bioenergia, como eu já falei muito rapidamente, uma empresa bastante jovem, quatro, cinco anos, um rápido crescimento, nove usinas, faturando já um bi, já dobrando para o faturamento de 2,2 bi, uma meta de faturamento de 5 bi em muito breve, em termos de volume de etanol já está entre as três maiores, empatando com as que eram líderes no passado. Hoje, não sei se alguns de vocês tiveram a oportunidade de ver, saiu uma matéria no Estado de São Paulo com o nosso líder aqui, o Grubczyk, falando sobre o próximo desafio da ETH, que é a expansão internacional indo para a África e para a América Latina. Então acho que nós vamos ter a oportunidade, normalmente a gente vê pessoas de multinacionais falando sobre como penetrar no Brasil, como é o mercado interno, e assim por diante, nós vamos ter a oportunidade de hoje de ver alguém conversando sobre como é que uma empresa brasileira se prepara para o próximo passo, como saiu na matéria de hoje, indo para o mercado internacional. O Donto Prev, como eu falei também, é uma empresa de rápido crescimento, faz muitas aquisições, planos, aí eu vou perguntar e provocar também o Renato, nós temos plano de internacionalização do Donto Prev, fez uma associação recente com o Bradesco, a empresa está alavancando bastante o seu crescimento de uma forma vencedora e reconhecida. Tive há pouco no prêmio Top of Mind na semana passada, e tive o prazer de ver o Renato lá, recebendo vários dos Top of Minds em diferentes categorias. O Donto Prev é realmente uma empresa bastante reconhecida no mercado. O José Carlos Grubczyk, ele desenvolveu grande parte da carreira dele na Rodia, e no grupo Rony Polanque, ele assumiu diferentes posições, foi presidente e CEO desse grupo e da Rodia no Brasil, presidente da Rodia para o Brasil e para a América Latina, foi presidente mundial da Rodia, num determinado segmento, em Fine Organics, uma pessoa que ele assumiu, em 2002, a posição de presidente e CEO da Braskem, a Braskem é hoje uma das maiores empresas no setor petroquímico no mundo, grande parte desse posicionamento se deve à estratégia montada pelo José Carlos Grubczyk, e mais recentemente, de julho de 2008 para cá, ele assumiu a posição de diretor-presidente da ETH Bioenergia, que pertence ao grupo Odebrecht. É membro também do Conselho da Fundação Nacional da Qualidade, ganhou o prêmio executivo do jornal Valor Econômico, recentemente, uma pessoa bastante qualificada, assim como o Renato Veloso, como eu já falei, vários prêmios Top of Minds, fundador da Rodontoprev, diretor e vice-presidente do desenvolvimento de mercado, ou seja, nós estamos em excelentes mãos para discutir o assunto Liderança Made in Brazil. Por favor, vamos receber o José Carlos aqui com o carinho que ele merece. Bom, gente, boa tarde a todos. Obrigado pela presença, como é um painel de presença voluntária, eu fico contente de vocês estarem aqui para falar sobre essa questão de internacionalização a partir das empresas brasileiras. Eu confesso que quando o César me convidou para falar sobre liderança e desafio de uma multinacional brasileira, eu me perguntei, será que eu tenho alguma coisa para falar sobre esse assunto? E a segunda pergunta é, por que ele me convidou para falar sobre esse tema? Por quê? Não, eu confesso que eu ainda não sei se as empresas brasileiras, e no nosso caso, a minha experiência de Braskem, a minha experiência de TH, me permitem fazer um depoimento e tentar me colocar nessa posição de que parece que eu sei alguma coisa, e vocês ainda, esperando que eu traga aqui alguma luz ou alguma direção mais estruturada sobre esse tema. A verdade e a minha visão é que as empresas brasileiras ainda estão, todas elas, quase que sem exceção, tentando entender o que é esse processo de internacionalização, essa noção de realmente se transformar numa empresa multinacional. Eu diria que hoje o santo graal da estratégia não é mais a multinacionalidade, mas a presença global, tanto em termos de mercado, em termos de produto, em termos de produção. Fazendo um pouco a retrospectiva, qual a minha perspectiva em relação a essa questão da presença global, eu sou engenheiro químico de formação, tive uma primeira passagem na área de pesquisa de processo de antibiótico na Bristol-Myers. Da Bristol eu fui para a Ródia, fiquei 20 e alguns anos da minha vida e da minha carreira na Ródia, em diferentes posições, posições muito voltadas para o mercado brasileiro. Depois, num determinado momento, um pouco mais de abertura internacional. Quando eu vim para a Braskem um foco muito forte no Brasil, no processo de redesenho e no processo de consolidação da indústria petroquímica brasileira. Depois, um programa forte de internacionalização dos investimentos, internacionalização do posicionamento global da Braskem. E, quando a gente estava num ciclo desenvolvido, de novo, uma volta para um negócio essencialmente brasileiro, que é o negócio de etanol e energia elétrica a partir do bagaço da cana. E agora a gente começa também a perceber de novo que tem que fazer alguma coisa além das fronteiras brasileiras. Então, eu passei por praticamente quatro momentos diferentes e nesses quatro momentos eu acho que eu tive uma posição de observador privilegiado do grande movimento de internacionalização, seja das empresas que já eram consideradas internacionais ou multinacionais, mas todas elas, por ignoria do destino, sempre se colocaram à pergunta o que é ser multinacional, o que é ser internacional e quanto de internacional ou de globalizada uma empresa tem que ser para ter sucesso nos dias de hoje. Eu vou lembrar primeiro a minha experiência na Rodia, que acho que para mim foi um laboratório para entender um pouco, entender não, para tentar entender um pouco esse movimento. Primeiro, a posição de filial de uma grande empresa internacional. Então, a Rodia no Brasil era a segunda maior filial da Rodia no mundo, quer dizer, era uma empresa que tinha um peso específico dentro da Rodia, da Rony Poulank, muito importante. E a Rodia no Brasil, vis-à-vis da Rony Poulank, ela ganhou um peso tão grande, que ela quase que tinha vontade de ser uma multinacional dentro de uma multinacional. Então, quem lembrava naqueles momentos da Rodia lá atrás, nós tínhamos uma pretensão ou uma visão, um sonho de que a Rodia tinha potencial e tinha competência para ter uma influência muito grande do grupo e quase que a partir das brasas brasileiras poder investir em lugares onde o grupo não tinha tanto competência, sobretudo, naquela época no que a gente chamava de países em via de desenvolvimento. E nós, naquele momento, vimos que do ponto de vista de capital era um negócio difícil da gente conseguir avançar, mas nós criamos um modelo de focar em inovação e tecnologia, em processos que só o Brasil poderia se desenvolver e a partir daí nós conseguimos ganhar importância e através desse movimento nós conseguimos internacionalizar não o capital a partir do Brasil, mas nós conseguimos internacionalizar um pouco da cultura e do jeito de fazer negócio que o Brasil tinha de diferente em relação a Rony Poulenc na França e no mundo e fizemos um grande programa de internacionalização das pessoas e da metodologia e da flexibilidade de fazer negócio que tinha sido desenvolvido aqui no Brasil e acho que nós conseguimos que o Brasil fosse um laboratório de desenvolvimento de técnicas gerenciais, desenvolvimento de pessoas e a Rony no Brasil passou a ser um formador de gente não só para a estratégia brasileira, mas também para a estratégia de desenvolvimento do grupo no mundo e não por acaso o CEO da Rony hoje no mundo é uma pessoa que teve uma passagem pelo Brasil e que a partir dessa passagem no Brasil foi para um caminho de internacionalização e de responsabilidades crescentes dentro do grupo e na Rórdia eu acho que nós assistimos um programa grande de internacionalização que foi no primeiro momento de criar escritórios internacionais de venda de produto fabricado na França ou em algum outro lugar do mundo para aprimorar conhecimento de mercado a busca de entender a cultura e a maneira de fazer negócio nas diferentes geografias mas isso evidentemente que tem um resultado no primeiro momento mas que acaba sendo extremamente limitante para que uma empresa realmente possa se desenvolver e rapidamente a Rony Polank percebeu que tinha que ter uma política quase que de presença nos grandes mercados do mundo para poder financiar uma pesquisa sobretudo na área farmacêutica que tinha um grande volume de recursos para ser colocado no desenvolvimento e aí partiu rapidamente para aquisições nos Estados Unidos eu estou falando de 15, 20 anos atrás e depois uma outra mudança importante que foi a decisão de ir para mercados em desenvolvimento mercados que estavam começando a emergir porque os mercados nos Estados Unidos e os mercados europeus já estavam começando a ficar maduros e era evidente que as empresas tinham que buscar os grandes mercados em crescimento e aí a estratégia basicamente no primeiro momento de China e Índia que se transformaram um pouco também no mote de crescimento dessas empresas todas mas esse modelo de empresas que já tinham essa cultura eu acho que não se aplica muito para o modelo brasileiro e quando nós começamos a discussão sobre internacionalização na Braskem porque a Braskem ela nasceu com uma visão clara de que a indústria química e a indústria petroquímica brasileira tinha que sair de um modelo de fragmentação para ir para um modelo de consolidação para ter escala ter condição de competição não só no plano interno mas também de criar opções de crescimento internacional e nós vimos que na medida que nós fomos consolidando a nossa presença no mercado brasileiro e que nós começamos a ter uma participação no mercado brasileiro produto por produto negócio por negócio que passava de 50% a 55% nós percebemos que a nossa probabilidade de continuar crescendo com as taxas que nós achávamos que seria importante para financiar os nossos investimentos e a criação de tecnologia nós percebemos que em 3 a 5 anos nós começaríamos a entrar numa curva de crescimento baixo e que era importante que nós tivéssemos duas estratégias de internacionalização primeiro a busca de matéria-prima competitiva porque o negócio de petroquímica é extremamente dependente de matéria-prima competitiva seja derivados de petróleo seja gás natural ou outras matérias-primas e nós vimos também que nós tínhamos que buscar uma opção de crescimento de mercado porque rapidamente a gente estava ligado ao crescimento do PIB no Brasil e a gente sabe que o PIB no Brasil ainda que cresça em certos momentos com taxas importantes ele não tem uma capacidade de sustentação de taxas acima de 3,5% ou 4% no longo prazo então nós preparamos uma estratégia voltada para dois eixos uma discussão sobre globalização de mercados e aí nós fizemos uma grande varredura das opções de crescimento que nós tínhamos e para quem está no negócio de química e petroquímica tem três opções básicas a opção voltada para a China que é basicamente vislumbrando um grande crescimento de mercado uma segunda opção voltada para acesso a matéria-prima competitiva que basicamente envolvia ou o Oriente Médio ou alguns países das Américas que tinham a perspectiva de ter matéria-prima abundante em condições de competitividade aceitável e uma terceira opção que era a busca de alianças e mercados que ainda não estavam completamente definidos no plano internacional é evidente que uma empresa brasileira que ainda estava numa fase de crescimento uma fase de consolidação as estratégias mais arriscadas do ponto de vista cultural e do ponto de vista de aderência e de influência geopolítica nós percebemos que eram estratégias que nós não teríamos uma chance muito grande de êxito então nós descartamos uma estratégia asiática focada em China e descartamos também uma opção de ser mais um investidor buscando matéria-prima competitiva no Oriente Médio por quê? porque os europeus e os americanos já tinham praticamente consolidado uma posição muito forte por quê? no Oriente Médio são os europeus e os americanos que tem a grande força na relação político-estratégica quer dizer do ponto de vista de financiamento do ponto de vista de segurança da região do ponto de vista de laços culturais para uma empresa brasileira competir num terreno americano era uma estratégia de baixíssima probabilidade de sucesso então nós definimos que o eixo de crescimento e de internacionalização do Braskem era um eixo matéria-prima e mercado mas voltado numa expansão norte-sul primeiro no primeiro momento uma estratégia de proteger o mercado brasileiro bloqueando os acessos de matéria-prima da Venezuela do Peru e do México então quer dizer criando uma espécie de anel protetor para que nenhum concorrente internacional pudesse ter acesso a gás natural e derivados de petróleo competitivo sobretudo de Venezuela e Peru então nós partimos para um movimento importante e aí sim ajudado pela influência geopolítica do Brasil nesses países da América Latina criando acordos de longo prazo para garantir a exclusividade de acesso para qualquer matéria-prima na região e uma estratégia que nós fomos muito bem sucedidos porque a Braskem hoje tem a opção de ser ou investidor em aliança ou investidor sozinho nesses principais mercados e depois nós percebemos também o seguinte que se nós tínhamos acesso a matérias-primas competitivas era fundamental que nós tivéssemos uma presença forte no mercado dos Estados Unidos e a presença no mercado dos Estados Unidos passava claramente por comprar um ativo nos Estados Unidos ou fazer uma grande aliança estratégica com um grande player local porque fazer a estratégia de investimento Greenfield nos Estados Unidos nos parecia também uma estratégia de baixa probabilidade de êxito e nós nesse processo fizemos o mapeamento e percebemos o seguinte que a indústria petroquímica nos Estados Unidos estava órfã de um grande líder quer dizer os americanos tinham grandes empresas mas que todos eles de uma certa forma tinham feito uma grande estratégia de internacionalização sobretudo no Oriente Médio e com foco grande na Ásia e que tinham deixado o seu quintal estratégico meio desprotegido e aí entra um pouco também a noção de sorte porque quando nós tomamos a decisão de ir para os Estados Unidos os Estados Unidos ainda eram um país com um nível de investimento na área industrial baixo e com custo de energia tendendo para um patamar muito alto porque os americanos não tinham mais matéria-prima barata no próprio mercado americano e como nós tínhamos bloqueado as opções Venezuela Peru e México nós éramos a grande opção para ter produção de plásticos e derivados em condições competitivas para entrar no mercado norte-americano e aí a sorte combinada com a visão de crescimento nesse eixo sul-norte nos ajudou bastante porque de repente os americanos encontraram um negócio que se chama Shale Gas que é o gás contido nas rochas sobretudo na costa leste dos Estados Unidos e o preço do gás natural nos Estados Unidos que custava 10 dólares por milhão de BTU caiu para 4 dólares por milhão de BTU e de repente o mercado americano volta a ser um dos mercados mais atrativos do mundo e a grande vantagem é que nesse período nós tínhamos comprado uma empresa chamada Sunoco nos Estados Unidos tínhamos tomado a decisão de comprar os ativos de polipropileno da Dauquímica e a Braskem com duas aquisições importantes passou a ser o líder no mercado de polipropileno dos Estados Unidos o que dá uma posição de entrada e de desenvolvimento muito importante e agora a Braskem tem nos Estados Unidos uma posição extremamente privilegiada para poder usar essa combinação de acesso ao mercado e a posição de matéria-prima competitiva no caso da ETH a nossa visão também foi de usar o potencial todo da biomassa brasileira para fazer um grande projeto de produção de etanol e de energia elétrica a partir da biomassa e nós percebemos que existia um potencial enorme para investir em unidades de Greenfield com um perfil diferente do que existe tradicionalmente no setor de açúcar e álcool primeiro nós não faríamos muito açúcar teríamos uma participação pequena de açúcar dentro do nosso mix e nós estaríamos focados basicamente para etanol para a indústria química onde a Braskem foi a primeira empresa do mundo a lançar um polímero feito a partir do etanol e também explorar todo o potencial do desenvolvimento do etanol dentro da matriz energética brasileira e com perspectiva de exportação no médio e no longo prazo então fizemos um programa importante de investimento construímos sete usinas novas investimos praticamente oito bilhões de reais nos últimos quatro anos saímos de zero para 15 mil pessoas mas nós percebemos também apesar dessa estratégia muito bem sucedida de crescimento e desenvolvimento do nosso negócio que se o Brasil quer ter o etanol como grande commodity internacional é fundamental que nós façamos o desenvolvimento não só de mercado e de exportação de etanol a partir do Brasil mas nos parece importante que a gente faça o desenvolvimento da produção fora do Brasil quer dizer é condição na nossa visão pelo menos sine qua non para que o etanol passe a ser um produto importante na matriz energética e como matéria-prima no plano internacional que a gente demonstre a capacidade que o Brasil tem que as empresas brasileiras tem de criar plataformas de produção em outras regiões que permitam a expansão e o fornecimento para os principais países do mundo e aí de novo nós fizemos uma matriz dizendo é bom crescer onde tem mercado ou é bom crescer onde nós temos condição de levar o modelo brasileiro com uma chance de rentabilidade e de retorno sobre o investimento mais importante e nós preferimos buscar uma estratégia que a gente não vá buscar num primeiro momento o desenvolvimento de mercado mas uma estratégia de crescimento que passa pela alavancagem das nossas competências específicas e aí ao invés de buscar o desenvolvimento no mercado norte-americano nós estamos buscando um desenvolvimento lateral para a África que a África certamente é a grande fronteira do agronegócio mundial nos próximos 10 a 20 anos porque tem terras tem disponibilidade de água tem condição de se transformar no grande fornecedor de alimentos e de produtos para a área de energia nos próximos 20 anos e a África tem uma aderência do ponto de vista político estratégico muito forte com o Brasil e ao mesmo tempo achamos que nós temos uma oportunidade muito grande de levar o nosso modelo de negócio para alguns países da América Latina que tem ao mesmo tempo uma política de desenvolvimento de biocombustíveis dentro da matriz energética local e que poderiam num segundo momento também se transformar em plataformas de exportação para o mercado americano ou para o mercado europeu eu estou dizendo isso para chegar no ponto que eu acho que é o mais relevante quer dizer o que tem de comum entre todas essas diferentes experiências que eu acompanhei e que eu testemunhei primeiro eu acho que a questão mais importante é definir qual é a visão e dizer por que é que uma empresa tem que ser internacional quer dizer não é necessidade para algumas empresas de crescer do ponto de vista internacional de ser uma multinacional de ser uma empresa global tem muitas empresas que tem tido muito sucesso do ponto de vista local e que conseguem ter fortes criações de valor sem precisar partir necessariamente para a internacionalização então eu acho que a primeira a primeira mensagem é que ser internacional ser multinacional tem que ter uma aderência muito importante com a visão com o que de fato se quer fazer e não necessariamente por um modismo de que ser internacional é uma condição sine qua non para sucesso dentro do desenvolvimento internacional e no caso brasileiro essa questão é ainda mais relevante porque as empresas brasileiras tem estruturalmente quase que no código genético uma dificuldade de fazer a opção entre ser nacional e ser internacional porque nós temos um mercado interno muito grande nós somos um país continental nós temos 180 milhões de pessoas daqui a pouco 200 milhões de pessoas pessoas que cada vez mais tem poder de compra então a gente olha o tamanho da atratividade do mercado interno vis-a-vis a decisão de se internacionalizar é uma decisão difícil para ser tomada porque sempre a gente acha que o mercado interno brasileiro tem muito mais potencial do que o investimento em outros mercados e quando a gente pondera isso ao risco e a dificuldade de implementação de uma estratégia de internacionalização mais ainda a gente tem uma tendência muito forte de ancorar todas as decisões no desenvolvimento do mercado brasileiro porque é mais fácil de trabalhar aqui o risco é menor e tem um potencial enorme de crescimento agora eu acho que o ponto que as empresas tem que ponderar nas suas estratégias é que o Brasil justamente por ser um país grande por ter uma classe média crescente com poder de renda crescente nós vamos ver mais e mais um nível de competitividade no mercado interno brasileiro crescendo de maneira exponencial quer dizer não tem um grande investidor do mundo que não tenha um projeto de fazer investimento no Brasil então esse é o primeiro ponto quer dizer o nosso mercado interno será mais e mais concorrido e será mais e mais difícil para se ganhar dinheiro segundo ponto até agora a gente era um pouco café com leite no mercado internacional então quando uma empresa brasileira dizia estou fazendo investimento nos Estados Unidos ou fazendo investimento na Europa ou fazendo investimento na África nenhum grande líder global via aquilo como uma ameaça importante ele dizia não o brasileiro está investindo ele vai ser um concorrente presente mas ele não vai ser um concorrente forte e pela primeira vez a gente percebe que quando a gente fala de internacionalização a gente começa a falar de coisas que incomodam os principais produtores e investidores nos Estados Unidos na Europa ou em outros lugares então a vida das empresas brasileiras vai se tornar cada vez mais difícil então eu acho o primeiro ponto a questão da visão e da aderência estratégica de o porquê que nós queremos internacionalizar e eu vou fazer um pouco alusão a própria publicidade da GE é dizendo se a gente tem a capacidade de imaginar e de aceitar a gente tem a capacidade de fazer eu acho que a grande limitação das empresas brasileiras é que a maior parte das empresas brasileiras não tem ainda a capacidade de imaginar a sua estratégia de internacionalização quando ela começa a falar disso alguém diz ah não mas a gente não tem competência para crescer do ponto de vista internacional e aqui eu vou fazer um parênteses para dar um testemunho eu me lembro mais ou menos em 2004 a primeira vez que nós levamos a possibilidade de fazer uma estratégia de expansão da Braskem no plano internacional e dizendo olha o nosso alvo vai ser crescer e criar uma posição de liderança nos Estados Unidos e dentro da Braskem e no conselho da Braskem a primeira pergunta é dizer como é que nós vamos criar vantagem competitiva em relação às empresas internacionais e às empresas americanas que já estão lá desde sempre que já tem a competência que já estão experimentadas que já tem uma grande relação com os mercados de capitais e a maior dificuldade foi de convencer primeiro a equipe que estava envolvida no projeto que aquilo era possível e era desejado e depois de ter adesão do conselho da administração de que aquilo era uma estratégia que criaria valor e que era possível de ser implementado quer dizer um pouco aquela síndrome de dizer mas como é que uma empresa brasileira pode imaginar que vai para os Estados Unidos ou que vai para a Europa ou que vai para a China lá na frente e que vai ser tão ou mais competitiva que uma empresa que está lá há muito tempo Você poderia falar um pouco Zé Carlos sobre o que você falou em quatro anos saiu de zero para 15 mil na ETH e agora você está falando que um dos maiores desafios foi como montar uma equipe e fazer a equipe acreditar nisso eu queria que você falasse um pouco sobre o fator humano não, eu vou chegar lá como líder como mobilizar realmente essas pessoas então eu acho que essa questão de mostrar que é possível e de fazer as pessoas acreditar que é possível e trabalhar em torno disso eu acho que é uma das coisas mais importantes e mais difíceis na estratégia de qualquer empresa brasileira que quer ser internacionalizada A segunda questão é justamente esse o ponto Zé Zé a questão da cultura e a questão das pessoas quer dizer esse talvez seja o maior desafio de todos porque nós todos temos um programa de crescimento muito grande no Brasil e sempre haverá um dilema de recursos entre o crescimento no Brasil e o crescimento internacional e como nem sempre a gente está internacionalizando ou na Europa ou nos Estados Unidos no caso da ITH nós estamos por exemplo internacionalizando na África quer dizer encontrar gente preparada motivada e pronta para assumir esse tipo de desafio também é uma coisa muito desafiadora mas eu acho que na questão da cultura e das pessoas eu acho primeiro na questão da cultura as empresas brasileiras tem uma coisa muito forte que é cultura muito bem sedimentada uma cultura clara definida porque a maior parte das empresas brasileiras que estão no processo de internacionalização ainda tem uma presença muito forte ou do fundador ou da segunda geração e o fundador ou líder da segunda geração ainda tem uma presença como guardião da cultura muito forte o que é uma coisa muito valiosa no Brasil mas pode ser também um problema importante no processo de internacionalização porque internacionalizar por definição passa por adaptações e por uma certa transferência de cultura e nem sempre os empresários brasileiros que viram a sua empresa se desenvolver em torno de uma cultura muito forte estão dispostos a acomodar marginalmente essas grandes diferenças culturais que existem entre o que nós fazemos no Brasil e o que se faz nos Estados Unidos e o que se faz na Europa eu tenho visto muitos debates sobre esse tema da dificuldade das empresas brasileiras de levarem a sua cultura sobretudo para os Estados Unidos e de conseguir ter uma adesão muito grande das equipes locais e aí a primeira reação é que como não se consegue uma integração completa do ponto de vista cultural passa-se por um segundo momento de mandar um número importante de expatriados para dirigir as operações internacionais então se a gente olha a grande maioria das empresas brasileiras que já caminharam na direção da internacionalização as equipes dirigentes são basicamente formadas por brasileiros e essa é um cuidado uma atenção que tem que ser dada para que a gente não fique uma empresa brasileira operando em território estrangeiro quer dizer internacionalização passa também pela capacidade de desenvolvimento cultural de integração de culturas diferentes e esse é um grande problema que as empresas brasileiras vão enfrentar a gente olha um pouco a experiência que a Vale teve no Canadá a Vale talvez tenha tido uma das greves mais longas e mais difíceis na história sindical do Canadá porque o processo de crescimento internacional se não passar pela integração das equipes locais e aí são as equipes em todos os níveis da organização porque convencer a equipe de liderança é relativamente fácil porque a gente tem um contato no dia a dia mas transformar esse agregado cultural na nova cultura de empresas importantes fora do Brasil nem sempre é uma questão importante e eu vejo por exemplo no caso da Udebrecht que talvez seja uma das empresas que mais sucesso tenha tido nesse caminho da internacionalização o grande debate que nós fazemos é que nós crescemos as nossas operações internacionais mas quando a gente olha basicamente todas elas são dirigidas por expatriados brasileiros e o grande desafio que nós temos hoje na Udebrecht é garantir que em 10 anos nós tenhamos líderes locais dirigindo as operações internacionais da empresa e que nós tenhamos líderes de outros países dirigindo negócios da Udebrecht aqui dentro do Brasil porque basicamente no caso da Udebrecht a gente tem praticamente operações num conjunto de 20 países todas dirigidas por brasileiros quase com o segundo time de brasileiros e temos praticamente nenhum nenhuma das nossas empresas no Brasil dirigida por um estrangeiro ou um estrangeiro mesmo um time de liderança dessas empresas e acho que não se faz uma estratégia de internacionalização de sucesso se não tiver um grande programa de integração cultural nas duas direções e depois começa da matriz para filial da filial para matriz mas depois tem o desafio de criar um grande network onde as pessoas possam passar de um país para o outro sem necessariamente ter que passar um momento pela matriz eu fiz parte de uma geração que o desenvolvimento de uma filial em relação a matriz eu tinha na época da Roger que necessariamente passar por uma expatriação na França para poder ter uma possibilidade de desenvolvimento de carreira porque era quase que condição sine qua non hoje as empresas não tem mais esse paradigma você pode sair do Brasil ir para o Japão do Japão ir para os Estados Unidos dos Estados Unidos ir para a China e depois lá na frente ter uma carreira de sucesso dentro da empresa falando de cultura falar um pouquinho de pessoas também quer dizer nós ainda não temos uma geração de brasileiros totalmente preparada para o processo de internacionalização nós temos muita gente preparada para o processo de expatriação quer dizer eu saio daqui passo quatro anos ou três anos ou cinco anos na França com o compromisso de voltar ou eu vou para os Estados Unidos ou eu vou para a Alemanha passo lá três anos faço um MBA estudo faço a minha família falar inglês francês ou alemão tenho um grande processo de desenvolvimento pessoal e profissional mas os brasileiros ainda e quem tem experiência com o processo de expatriação e de internacionalização de brasileiro a internacionalização dos brasileiros tem prazo de validade quer dizer eu conheço poucos brasileiros que aceitam de fato sair para uma carreira 100% internacional quer dizer eu conheci muito a França e vi franceses que saíam para um programa de expatriação sem nenhum compromisso de voltar para a França num período de curto prazo no Brasil as pessoas a primeira coisa que perguntam quando tem que sair para um programa de internacionalização é dizer por quanto tempo e se a gente falar que é mais do que três anos ele já começa a dizer pô mas é muito tempo e acho que esse é um paradigma que a gente vai ter que quebrar e aí César quando você falou aqui da geração Y eu espero que ela mude esse paradigma mas eu receio o seguinte que como essa geração Y está chegando no momento de Brasil bombando do ponto de vista de crescimento econômico a gente corre o risco de novo dessa geração Y pelo menos até onde a gente está conseguindo ver dizer não saio do Brasil eu fiquei surpreso eu tive recentemente no MIT lá em Boston falando com um grupo de pessoas de MBA da América Latina e pela primeira vez pela primeira vez eu vi um conjunto de pessoas que estavam se graduando no MBA do MIT dizendo eu não fico nos Estados Unidos eu quero voltar para o Brasil eu quero voltar para o México eu quero voltar para a Colômbia porque nós ficamos a bola da vez da economia mundial então estar no Brasil ficou um negócio muito importante e eu vejo por exemplo quando a gente começa a falar de expatriação de internacionalização das pessoas dentro da UDV e diz será que é o momento de sair do Brasil então eu acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande nas nossas empresas de realmente preparar essa nova geração que em princípio deveria estar com um espírito muito mais globalizado por conta das redes sociais por conta do acesso das viagens da formação no exterior mas quando a gente olha de fato na matriz de decisão das pessoas eles dizem não vou sair porque aqui está bombando e eu tenho medo de perder o bonde de repente para qualquer lugar e tudo aqui aconteceu e eu fiquei no lugar onde virou um mico então essa é uma questão importante e outra questão que eu acho que é importante é que o brasileiro ainda não fala inglês ou ele fala mal o inglês ou ele fala mal uma segunda língua quer dizer são poucos os brasileiros que de fato dominam uma segunda ou uma terceira língua estrangeira quer dizer todo mundo tem a capacidade de se comunicar mas eu acho que ainda nós temos um déficit estrutural importante no domínio da língua estrangeira o brasileiro ainda está naquela fase que ele começa a se comunicar ele para o esforço de aprendizagem e do ponto de vista da liderança interna Zé Carlos é mais fácil liderar a geração Y ou a geração X mas enquanto você pensa sobre isso eu queria pedir um pouco aqui ao Renato que ele fizesse algumas ponderações até para você também tomar uma água Renato por favor bom situação né ser escolhido o debatedor com os recados realmente é uma situação uma situação bastante embaraçosa mas enfim brilhante a apresentação eu acompanho um pouquinho a distância as suas passagens pela Rodia pela Braskem agora para a ETH e para mim está muito claro quer dizer concordo com muito o que você colocou a respeito dessa questão da internacionalização e da liderança em empresas brasileiras que querem se internacionalizar no nosso modelo de negócio o Donto Prev que é uma operadora de plano odontológico e que está ligado ao setor de serviços e de saúde o que motivaria uma internacionalização é uma coisa completamente diferente dos três setores das suas três grandes experiências que você acabou de colocar eu concordo plenamente que o motivador da internacionalização e concordo também com a confusão que se faz de internacionalização da companhia com globalização ou com estar operando e aproveitar oportunidades em outros mercados tem que estar muito ligada a estratégia da companhia e essa estratégia passa por alguns pontos importantes que é a análise do setor que você tem inserido no mercado o mercado que você está buscando o que que você tem de oportunidades de crescimento em novos mercados e aí cada tipo de negócio está indo buscar alguma outra coisa que é melhoria de margem ganhar novos mercados abrir novos mercados que não existiam no nosso caso o Doutor Prev tem uma operação no México que é a nossa primeira primeira ação de internacionalização já faz uns três anos e que o que foi o motivador foi que o mercado de saúde no México está para o mercado brasileiro de 20 anos atrás que é quando nós montamos a companhia então obviamente você vai ter cada um dos seus cada setor cada companhia vai enxergar um motivo para essa internacionalização o que me chama a atenção na ETH que eu acho bastante interessante é que é uma companhia nova eu acredito que essa questão que você colocou da cultura da companhia é importantíssima no processo de internacionalização não só de crescimento global mas também no crescimento no próprio país no Brasil no caso da ETH mas é uma companhia nova uma companhia que tomou decisão de crescimento por investimento próprio e diferente de outros mercados de outras histórias de outras companhias que optam pela consolidação do mercado via aquisições seria uma opção e também vejo que a ETH está em localidades onde você tem que levar a cultura do negócio na formação das pessoas na formação dos líderes nos lugares onde eles estão que é o oposto é uma interiorização dentro do país eu analisei os lugares onde vocês estão são lugares difíceis lugares difíceis de você contratar pessoas até coincidente hoje na hora do café da manhã quando eu abri o jornal eu vi a matéria e eu vi lá a história da faxineira que virou operadora de 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 colhedora ou de plantadora enfim achei interessante é uma companhia que em quatro anos saiu do zero para 15 mil funcionários quer dizer então eu imagino quer dizer o desafio de você criar uma cultura aqui e uma companhia jovem já pensando em sair do Brasil com investimentos em Angola e na América em Colômbia e México pelo que eu li então uma pergunta que eu faço seria essas localidades Angola México Colômbia ou até o interior do Brasil porque vocês estão levando o negócio de vocês em localidades que não é tradição o plantio de cana de açúcar fora do estado de São Paulo fora de regiões tradicionais onde as multinacionais suas concorrentes vieram investir no Brasil porque essa estratégia que eu entendo que a internacionalização está ligada à estratégia da companhia uma companhia nova de quatro anos interiorizando começando o negócio com investimento próprio em localidades que não é tradição montar a cana de açúcar o negócio de vocês vocês também não estão produzindo açúcar vocês estão focados no etanol como bioenergia diferente dos seus concorrentes também e também você levar o negócio de vocês para fora do Brasil quer dizer imagino olhando México Colômbia de olho no mercado americano e olhando Angola talvez o mercado europeu como é que vocês montaram como é que vocês montaram essa estratégia quer dizer são muitos desafios internos associados a desafios também da internacionalização vamos lá primeira coisa quando nós olhamos há quatro cinco anos atrás a estratégia de investimento da Andalto Preste nós tínhamos basicamente dois grandes negócios negócio de construção engenharia e tinha a Braskem ambos ambos esses negócios estavam num momento de forte geração de caixa nós estávamos num processo rápido de redução da alavancagem redução do endividamento e nós percebemos que nós teríamos recursos para poder investir num terceiro pilar dentro da estratégia da organização Odebrecht como um todo e aí nós olhamos vários negócios no Brasil celulose etanol florestas portos aeroportos concessões e nós percebemos que tinha um segmento no Brasil que tinha um potencial muito grande que era o segmento da bioenergia porque basicamente a Odebrecht está organizada em torno da energia quer dizer a construtora é um grande provedor de serviço para a Petrobras está presente em Peru Venezuela Angola México países que tem no petróleo a sua grande fonte de recurso e nós temos competências importantes dentro dessa franquia da área de energia e nós percebemos algumas coisas importantes primeiro percebemos ou acreditamos acho que tem uma questão muito grande de crença que energia vai ser importante para o crescimento do Brasil e do mundo que energia terá que ser limpa renovável e competitiva no futuro que a questão de mudança climática vai ser importante quer dizer encontrar uma solução para o aquecimento global vai ter valor no futuro e um lugar que o Brasil possa ter uma posição de liderança no plano internacional e uma outra análise também que eu acho que é importante é dizer quando a gente vai entrar num negócio novo é melhor não entrar num negócio que já tem alguém com uma posição muito forte consolidada você entrar para brigar com alguém muito forte que já domina todas as variáveis importantes para ter sucesso a probabilidade da gente ganhar o jogo é muito pequena e de sair machucado no processo é muito grande o que nós percebemos é o seguinte o setor de bioenergia no Brasil primeiro ele tem a biomassa competitiva ele é o setor que tem de longe a curva de experiência mais avançada no mundo segundo era um setor fragmentado com nenhum líder incontestável já consolidado e que o modelo da cana de açúcar no Brasil estava muito mais voltado para a produção de açúcar do que de fato para a produção de energia e que quando a gente olha no mundo o açúcar cresce de maneira vegetativa acompanha o crescimento da população no mundo e a taxa de urbanização das sociedades e que não tinha muito sentido da gente entrar com investimento novo focando no mercado de açúcar e a gente sabia do lado da Braskem que tinha um mundo novo acontecendo que era o desenvolvimento de uma química verde de uma química a partir da biomassa e de matérias-primas renováveis então a gente diz bom, a gente já tem uma franquia na Braskem que vai precisar de um volume grande de etanol nos próximos 10 anos a gente sabe que do lado da construtora nós temos a competência para operar em áreas de baixa infraestrutura de criar infraestrutura de gerenciar um volume importante de integrantes na base da organização e do lado da Braskem nós tínhamos todas as competências de processo de gestão de projeto complexo do ponto de vista industrial gestão de manutenção gestão de engenharia industrial quando a gente bota tudo isso junto a gente percebe que nós temos uma probabilidade de sucesso muito grande nesse segmento e aí nós tomamos uma decisão muito simples quer dizer se o nosso negócio é bioenergia etanol e energia elétrica para ser competitivo nesse negócio a gente tem que mudar a escala da indústria então não dá para a gente ter 2 milhões de toneladas por usina como tem a grande parte dos investidores no setor no Brasil então nós fomos para usinas de 6 milhões de toneladas aí nós vimos bom se a gente vai para 6 milhões de toneladas nós temos que ter terra disponível terra disponível não está no estado de São Paulo tem que estar onde? no Mato Grosso do Sul no Mato Grosso Goiás Tocantins então nós tivemos que sair das regiões tradicionais do Brasil e aí a gente tem uma vantagem competitiva porque pela sinergia com a construtora da Aldebrecht nós sabemos ou temos cultura de operação em área de baixa infraestrutura então nós sabemos criar a infraestrutura de implantação quando nós falamos de fazer usinas de escala fora do eixo tradicional nós sabíamos que nós não teríamos gente disponível e sabíamos de uma coisa que às vezes não é tão banal que não teria casa disponível para fazer mobilidade de muita gente porque por exemplo nós nas regiões onde nós operamos nós não temos a possibilidade de dizer não, contrata em São Paulo e leva lá para Goiás por quê? porque não tem casa para obrigar as pessoas então tem que ser uma opção local então a hora que a gente percebeu que era escala e que ia ter uma questão de mobilidade importante praticamente nós decidimos por um modelo 100% mecanizado quer dizer, nós não podemos depender de muita gente mesmo assim nós temos 15 mil pessoas se nós não tivéssemos um modelo 100% mecanizado certamente nós teríamos alguém que esteve lá conosco no começo umas 60 mil pessoas nesse momento então era inviável então a escala e a opção geográfica levou a um modelo 100% mecanizado como a gente está num negócio de energia limpa renovável e competitiva a questão da sustentabilidade ela vem quase que como uma necessidade então a gente sabia que tinha que ser competitivo mas tinha que ser sustentável porque a gente está vendendo um produto que é limpo e renovável então você vai um pouco nessa nessa direção e você começa a criar uma série de competências de franquias que fazem da ITH hoje a empresa melhor posicionada para internacionalização por quê? eu não vou dizer que todos mas a grande parte dos nossos concorrentes não seguiu esse mesmo caminho então eles não operaram em zonas de novas fronteiras eles não tiveram que preparar infraestrutura eles não tiveram que fazer a opção de contratar e qualificar as equipes e eles não criaram um modelo de investimento em Grifio do que nós criamos por quê? eles já estavam nas melhores zonas e nas zonas mais preparadas para esse tipo de coisa então hoje depois de quatro anos nós nos consideramos com razão ou sem razão quem tem a maior chance de caminhar para um programa de internacionalização por quê? fazer o que nós fizemos em Mato Grosso ou em Goiás ou fazer no México na Colômbia ou em Angola o know-how a maneira de fazer acontecer não é muito diferente agora nós escolhemos evidentemente geografias onde a gente tem uma influência política estratégica forte onde levar um grupo de liderança do Brasil para operar não é tão difícil como seria eventualmente fazer agronegócio nos Estados Unidos então a gente está fazendo um salto com risco mas com risco controlado e outra coisa importante é que a gente criou um modelo que cria emprego de alta renda e de alta qualificação então quando você fala com o governo de Angola com o governo do México com o governo da Colômbia criar emprego produzir energia produzir energia limpa para misturar no pool de gasolina que são países importadores em grande medida você tem um apoio e uma atratividade local isso aí soa como música não é verdade? soa como música emprego sustentabilidade energia limpa realmente o Zé Carlos está colocando para nós aqui uma verdadeira aula de estratégia quer dizer as coisas não acontecem por acaso a gente viu com clareza as opções que foram feitas é profissional de matéria-prima é profissional de mercado são países com os quais o governo brasileiro ou o Brasil tem uma posição geopolítica privilegiada tem relacionamento privilegiado chamou atenção para o intangível da cultura chamou atenção para o fator humano chamou atenção para esse paradoxo de carreira quando a geração Y que pode usufruir de oportunidades possíveis internacionalizações nesse momento em que a economia brasileira está bombando talvez isso sirva como âncora e impeça mas existem possibilidades de carreira sem dúvida e também eu quero homenagear aqui o Renato porque demonstrou também um grande estrategista fez o dever de casa dele vendo o caso ele é um dentista mas ele não veio aqui falar de odontologia ele veio aqui falar de estratégia no negócio de ATH também de etanol e colocou de uma forma brilhante mostrou claro eu vou abrir para a plateia aqui para as pessoas mas eu queria Zé Carlos eu fiquei sobre curioso e vi três pessoas falando isso para mim o caso da faxineira conta para a gente por favor olha eu acho que é um pouco essa a história dela é uma história que se multiplica todo dia dentro da ITH porque o que acontece nós estamos operando perto de cidades que tem entre 5 mil e 20 mil habitantes com o nível de flexibilidade para acomodar muita gente muito baixo então nós fizemos desde o princípio a opção de contratação local então nós estamos contratando todo mundo que passa perto da usina motorista de táxi que leva alguém na usina ele é contratado na hora então passou por perto está contratado porque sair de zero para 15 mil pessoas em 4 anos nas regiões que nós operamos nós temos que fazer uma opção muito grande de convencimento e de sedução das populações locais então o que nós estamos fazendo nós estamos fazendo uma reconversão de gente que trabalhava no comércio que trabalhava com motorista de táxi de gente que estava na área de faxina para receber uma qualificação e um treinamento para poder sair de um nível muito básico de trabalho e entrar no agronegócio mas no agronegócio diferente porque a imagem que a gente usa sempre é dizer o seguinte o setor que nós estamos há 10 anos atrás você contratava um cortador de cana manual o ativo que ele tinha na mão era um facão que custava vamos dizer assim um facão sofisticado custava 10 reais você botava todo mundo num ônibus você botava lá um sargentão que chegava lá soltava o pessoal no campo pagava por produtividade quem era produtivo ganhava quem não era produtivo não ganhava fazia queima de toda a cana no final do dia recolhia o pessoal contava quanto ele tinha produzido pagava ou não pagava a maior parte do pessoal às vezes nem pagava e era esse o modelo era um modelo individual com uma gestão de produtividade que dependia do individual e não do coletivo aí de repente você vai para o modelo que primeiro você não queima mais a cana você colhe cana crua segundo uma máquina colhedora custa 800, 900 mil reais o conjunto de ativos numa frente de colheta vale 8, 9 milhões de reais porque tem a colhedora tem o transbordo tem o caminhão que vai levar até a usina tem o carro pipa porque pode ter um incêndio tem alimentação tem tudo isso e uma coisa a máquina que está colhendo tem que ter sempre do lado uma máquina que está recebendo a cana essa máquina tem que rapidamente levar para um caminhão para transbordar para voltar que senão para toda a operação então tem que ter um líder que não é mais o sargento mas é de fato um líder que primeiro ele consegue fazer a logística integrada consegue fazer as pessoas perceber que o trabalho dele tem um impacto muito grande numa cadeia de criação de valor então muda completamente a maneira de fazer o negócio as pessoas sabem ler mas não sabem de fato interpretar as coisas então a gente tem que garantir que a gente transforma as pessoas de analfabeto funcional em alfabeto funcional que elas leem e entendem o que estão lendo que ela entra numa máquina que ela tem computador de bordo tem GPS tem piloto automático e que ela é não um um motorista do equipamento mas um operador porque tem uma diferença entre saber dirigir e saber operar quer dizer quando a gente diz que a gente está treinando operadores eles tem que entender de produtividade tem que entender de manutenção tem que entender de segurança de higiene ocupacional tem que ter um conhecimento de sistema de métricas de como faz o acompanhamento de gestão integrada do sistema e a grande maravilha é que pessoas de baixa alfabetização tem uma capacidade de aprender impressionante então outro dia nós fomos visitar uma frente de colheita devia ser umas seis e meia da tarde e um detalhe quando a gente vê fotografia de usina aquele campo verde durante o dia bonito a gente tem que lembrar que uma usina opera durante a noite também que as pessoas estão lá a 40, 50 quilômetros da usina colhendo ou plantando durante a noite e nós chegamos lá num final de tarde para olhar uma operação de colheita de muda para plantio aquela máquina enorme toda acesa durante a noite fica aquele negócio impressionante e aí para a máquina desce lá uma moça devia ter uns a gente ficou perguntando que idade ela tinha eu chutei 21 o outro falou não, já deve ter uns 24 aí desceu uma moça toda mignon de 21 a 24 anos chegou lá e disse só dá para vocês saírem daí porque vocês estão atrapalhando a operação vocês não sabem que isso aqui é uma operação que tem problema de segurança vocês estão entrando aqui na área de operação da máquina sai todo mundo porque eu tenho que operar com segurança porque estão aqui as políticas e as instruções e entrou na máquina e foi a operação então você vê uma pessoa que aprendeu que entendeu que tem autoridade que tem domínio e que não tem a menor hesitação de exercer a autoridade dela porque naquela área ela que tem o poder de decisão e esse tipo de coisa está acontecendo o tempo todo você vai lá por exemplo que tem evidentemente níveis diferentes de qualificação e você chega por exemplo na mulher que opera a plantadora que controla quanto de cana está sendo colocado chega lá ela não fala de nenhum problema é um pessoal que opera no campo com chuva com sol com poeira ela diz assim eu estou muito contente porque agora eu estou aqui na operação da plantadora mas olha de vez em quando a máquina está parada porque está chovendo será que não dá para a gente começar a ter um treinamento na colhedora porque eu acho que a carreira para operar a colhedora vai me dar um salário melhor vai me permitir ter um progresso para a família então nós estamos levando a possibilidade a oportunidade de uma grande transformação social nas regiões onde nós atuamos e nas famílias o que acontece um negócio interessante é a hora que você mecaniza e são aquelas máquinas sofisticadas tudo com joystick o que interessa não é mais a força bruta mas a inteligência e a capacidade de transformação então nós estamos abrindo um espaço para as mulheres poder operar e por incrível que pareça as mulheres são muito mais cuidadosas para lidar com equipamento sofisticado do que os homens o zelo com que elas respeitam o canavial é impressionante eu já vi por exemplo uma uma senhora fazer dez manobras em dez metros para ela poder preservar o canavial coisa que se fosse um homem ele passaria por cima não queria nem saber então isso faz o que? com que o marido trabalhe a mulher trabalhe o filho possa trabalhar isso aumenta a renda familiar e faz uma transformação impressionante nas regiões nas regiões onde nós atuamos belo depoimento Zé Carlos mostra realmente o poder transformador da empresa deve dar muito orgulho fazer parte disso que está ajudando a transformar criando empregabilidade fazendo um upgrade eu queria ouvir um pouco do Renato geração Y Renato quantas pessoas tem dentro do Adontopreve e também dos credenciados e tal como é lidar com a geração Y vocês dois poderiam falar um pouquinho sobre isso? olha o Adontopreve ela tem hoje nós somos em 1500 pessoas na operadora mas a rede credenciada são mais de 25 mil dentistas espalhados no Brasil inteiro e um parêntese aqui falando da mulher eu sou dentista sou a terceira geração que fatura nas bocas na família meu pai era dentista meu avô enfim e a odontologia vira uma profissão de mulheres 80% dos dentistas que saem das faculdades são mulheres então diferente da época que eu me formei não faz tanto tempo assim né mas que era uma profissão masculina ela se tornou uma profissão feminina e e o Brasil é um um dos países que mais formam dentistas no Brasil desculpa no mundo então é uma profissão jovem na média é uma profissão bastante jovem e nós temos aqui no Brasil a felicidade de ter um dos melhores mercados mais especializados do mundo o Brasil é um exportador de dentistas enfim é um mercado o mercado de operação é um mercado que cresce bastante é um mercado que cresce nos últimos 10 anos um crescimento médio composto de 18% ao ano a Doutor Prev consegue crescer um pouco mais do que isso nós temos uma taxa de 29% de crescimento ao ano mas ainda é um mercado bastante novo né pra vocês terem uma ideia no Brasil só 15 milhões de pessoas tem plano de assistência odontológica versus 45 milhões que tem plano de saúde então ainda apesar desse crescimento ainda é um mercado que cresce bastante só bastante e enfim eu tenho mais uma perguntinha pra fazer não quero monopolizar os recados mas uma coisa que tem a ver até com o nosso setor né a Raizen e a Cozã são nossos clientes existem outras empresas do setor que são clientes nossos e como o nosso negócio é dar benefício pras pessoas empregadas né eu noto um problema social no segmento sul-cocoleiro que é a questão da sazonalidade né então percebo que no modelo antigo do facão né as pessoas tinham emprego quatro, cinco, seis meses ao ano e eram desempregadas no resto do ano e a gente percebia isso como fornecedores dessas empresas a gente percebe isso como fornecedores como é que essa questão hoje é tratada eu sei que o negócio mudou bastante é muito mecanizado automatizado né como é que como é que fica essa questão social se isso com essa automação tende a mudar completamente quer dizer o nosso modelo ele não tem essa escolha de dizer eu tenho gente durante a safra aí demito todo mundo e contrato no início da safra porque o custo de qualificação para operação mecanizada é muito alto nós achamos que uma pessoa para estar plenamente vamos dizer apta a operar os equipamentos nós precisamos de três safras porque cada safra é diferente da outra choveu mais choveu menos a cana está mais pesada está mais leve ele vai ter que adaptar nós estamos trabalhando para criar simuladores de operação tanto na parte de plantio quanto na parte de coleta porque hoje o nosso modelo o que que é é treinar e qualificar as pessoas em condições reais de operação então nós estamos dando o ativo mais importante que nós temos que é o canavial para que eles treinem em cima do ativo real que é evidentemente um problema então nós temos trabalhado muito para dizer será que a gente pode ter um simulador parecido com simulador de piloto de aviação que você não dá um avião para um cara aprender a pilotar você bota lá um simulador e nós achamos que também a gente não deveria dar a máquina acolhedora ou a plantadora para ele testar em cima do seu ativo real agora nas condições de hoje ele precisa de dois, três anos se ele for muito habilidoso dois anos se ele for menos habilidoso talvez quatro safras para ele realmente ser um operador pleno então nós não temos a opção de dizer não contrata e demite esse pessoal então o que nós fazemos são contratos permanentes e nós usamos o período de entre safra para o grande período de qualificação desse pessoal então a safra nossa vai de abril a novembro de dezembro aí você tem um mês de férias depois que para a safra e os outros três meses são dedicados mas com um programa maciço de formação de qualificação em segurança questão ambiental questão social então o modelo nosso é um modelo muito diferente do modelo sazonal que existia no setor até porque a gente não tem opção e nós acreditamos o seguinte que para que o etanol e a energia de biomassa seja de fato uma opção sustentável nós não podemos ter práticas sociais que não sejam sustentáveis então tem que ter gente que ganha bem que tem plano de saúde todo mundo na ETH tem um plano de saúde ou Bradesco ou Sul América tem gente que diz mas como é que vocês dão um plano desse para esse pessoal nós damos porque se esse negócio não permitir pagar condições de trabalho uma assistência médica uma previdência para esse pessoal é melhor a gente dar de negócio porque se a gente tiver que ter condições inadequadas para que o negócio seja rentável não é um negócio para que a gente fique no longo prazo então essa é a nossa visão e eu acho que a pressão social sobre esse tipo de atividade vai ser muito grande quer dizer nós estamos fazendo voluntariamente mas eu tenho certeza que daqui cinco anos as empresas que não fizeram voluntariamente vão ter que fazer porque o Ministério Público o Ministério do Trabalho vai obrigar que as empresas façam belas palavras mostrando coerência inclusive entre a estratégia e a prática do dia a dia não seremos sustentáveis se não tivermos práticas sustentáveis eu acho que isso é um aprendizado para todos nós queria convidar algumas perguntas se você me permite só um comentário só um ponto para não deixar de mencionar que eu acho que é uma questão importante para as empresas que querem partir para uma direção da internacionalização que é a questão de tecnologia e inovação quer dizer o Brasil até hoje viveu muito de licenciamento de tecnologia compra tecnologia usa no Brasil na medida que as empresas brasileiras começam a ficar importantes que o Brasil passa a ser um país concorrente no plano internacional nós vamos ter que fazer como país e como empresa uma aposta muito grande no desenvolvimento de tecnologia e na criação de uma cultura de inovação em todas as nossas empresas eu acho que essa questão é fundamental Oi Zé Carlos primeiro parabéns maravilhosa palestra eu tenho duas perguntas na verdade primeiro nós estamos presenciando um mercado hoje crescente nacional e quando a gente fala no mercado crescente nacional falta de recursos humanos falta de pessoas e a estratégia de vocês foi exatamente ir para pontos onde nós não temos tantos 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 esses recursos humanos assim como outras empresas eu trabalho com RH e a gente tem presenciado essa busca mesmo de pessoas que trabalham dentro de residências donas de casa exatamente pela falta o maior nível de crescimento é o civil a área civil que tem buscado pessoas aí sem qualificação e qualificando ao contrário de vocês e o lugar agronegócio tem sido um foco né dessas empresas é ir buscar recursos humanos no desenvolvimento de agronegócio como que vocês desenvolvem a estratégia para reter esse profissional porque dentro da estratégia de reter é um custo muito alto não só de reter mas a qualificação né então eu queria ver qual o impacto na hora de você estudar uma estratégia você falou muito do estudo aí do mercado da entrada do político mas como foi o estudo de vocês nesse impacto financeiro de desenvolver essas pessoas querendo ou não são 15 mil pessoas que vocês estão desenvolvendo e paralelo a essa pergunta falando um pouco da geração Y né que no momento eles não param empresas tem que casar muito a cultura com as expectativas profissionais mesmo casando a gente está vendo aí até treinis depois de 3 4 anos de preparação saindo como é que está sendo a estratégia de vocês porque para treinar um operacional você acredita que 2 anos quem dirá um líder né como que vocês pretendem fazer a estratégia desses líderes de vocês nacionais com a intenção de mandar para fora sendo que a gente já está em escasso não temos tanto profissional tá bom bom primeiro na questão da retenção primeiro opção quando a gente faz a opção de contratação local para as equipes operacionais quando contratados localmente esse é um fator importante de estabilidade porque essas pessoas tem uma facilidade muito maior de ficar na região e quando a gente emprega o marido a mulher e às vezes um ou dois filhos a gente quase que garante uma aderência e um nível de lealdade grande na relação com a ETH porque quando eles têm que tomar uma decisão de sair eles têm que tomar uma decisão por quatro pessoas ou por três pessoas e para essas pessoas que sempre tiveram um cordão umbilical forte com aquela comunidade local porque são pessoas normalmente que nasceram naquela cidade ou nasceram naquela região a flexibilidade intelectual deles para sair é muito menor então a gente percebe que tem um nível de aderência muito maior entre o interesse dele e o interesse da empresa de ter uma relação de longo prazo quais equipes de liderança estratégica são equipes que também têm um nível de mobilidade muito menor porque são pessoas que já passaram por diferentes responsabilidades ou na Braskem ou na Odebrecht ou em alguma empresa e que a gente tem um nível de alinhamento cultural estratégico programa de vida e programa de carreira muito forte e a mobilidade e a rotatividade também é muito baixa o grande desafio é como manter as pessoas que estão entre os 25 e os 40 anos que ainda vamos dizer que já saíram do nível muito operacional e que ainda não chegaram no nível completamente estratégico que estão participando das grandes decisões sobre o futuro da companhia e aí nós temos uma vantagem competitiva tremenda que é a tecnologia empresarial Odebrecht que é uma tecnologia empresarial que parte da confiança nas pessoas porque você confia você delegue e descentraliza como você está delegando você atrai as pessoas mais para um sistema de planejamento muito bem definido e encerra esse ciclo com um programa de partilha muito bem definido e a coisa que acho que mais leva nessa relação de compromisso de médio e longo prazo é o nível de desafio que as pessoas têm porque para as pessoas da geração Y a questão monetária é importante mas não é fundamental ele quer dizer o seguinte qual o nível de desafio qual o nível de delegação de autonomia que eu tenho as pessoas querem se sentir autônomas elas querem se sentir donas do seu nariz com a capacidade de tomar decisão e isso a nossa cultura tem e o negócio o agronegócio de uma maneira geral sobretudo no nosso modelo ele é fortemente descentralizado porque a gente não consegue mesmo que nós quiséssemos a gente não quer mas mesmo que quiséssemos liderar o negócio a partir de uma base corporativa centralizada impossível porque a tomada de decisão é na operação é no dia a dia está chovendo está sol a cana está boa a cana está ruim planta hoje não planta é impossível com nove usinas a gente conseguir entender o que está acompanhando mesmo o superintendente superintendente da usina lá na usina se ele não sair e não for olhar o que está acontecendo no campo ele não tem a menor ideia do que está acontecendo nas operações que ele está liderando então tem um nível de delegação e de realização para as pessoas muito maior então a gente consegue ter um nível de retenção muito maior do que a média agora eu acho que esse é um desafio muito grande e o que estava acontecendo é que a gente estava tendo uma rotatividade grande de uma empresa buscando na outra mas felizmente todo mundo percebeu que não adianta a gente ficar fazendo a dança das cadeiras porque não aumenta o número de pessoas preparadas só faz aumentar o nível de remuneração e o nível de custo para cada um operar então nós estamos agora trabalhando como setor de montar um grande programa de qualificação em todos os níveis para que daqui três anos cinco anos nós tenhamos mais gente preparada para operar no setor em relação a geração Y no nosso negócio talvez as pessoas nem saibam o que seja geração Y mas o comportamento é exatamente igual as pessoas querem mobilidade elas querem ficar ricas ou ter uma qualidade de vida muito rápido elas querem ser dona do seu nariz elas são extremamente questionadoras e no agronegócio é até mais difícil porque os líderes são mais conservadores então cria aí um um atrito intelectual no meio do caminho porque o pessoal diz a pessoa que questiona muito é indisciplinado é um chato e a gente tem que fazer um trabalho muito grande nas lideranças e dizer não, olha esse é um bicho novo que está chegando ele não está questionando porque ele quer ser chato porque ele quer ser rebelde ele está questionando porque você não comunicou devidamente para que ele entenda e se ele não entender ele não vai fazer olha eu vou dar um testemunho posso dar um testemunho eu lhe direi durante muito tempo o programa de transformação na ródia o Cardoso que está aqui se lembra disso você conversar com o francês dentro de um programa de mudança enquanto ele não entender ele não vai mexer uma palha e a gente diz esse cara é absolutamente avesso a qualquer transformação não, não é que ele é avesso a transformação é que ele tem um nível de preparo intelectual enquanto ele não entender e aceitar ele não muda uma palha o que a gente chama da geração Y no Brasil e que se denominou a geração Y é cada vez mais as pessoas dizem o seguinte eu não faço nada enquanto não me explicarem eu não entender eu aceitar e eu decidi porque eu acho que é bom de fazer o que estão me pedindo para fazer aquele negócio do comando eu mando o outro obedece acabou e como a gente vem aqui um pouco da geração de dizer eu mando e alguém obedece todo mundo diz ah não mas tem muito rebelde hoje esse pessoal é muito rebelde esse pessoal é muito ambicioso ele chega aqui ele já quer tomar o meu lugar mas é isso mesmo então tem que comunicar mais tem que estar mais próximo tem que fazer o que a gente chama de pedagogia da presença a função do líder é estar presente é ser pedagogo e tem que explicar uma vez duas vezes três vezes até a pessoa entender porque essa geração Y enquanto não entender enquanto não aceitar não faz e sabendo que a geração Y ou não sabendo eu vejo lá o pessoal que estava saindo de um trabalho na faxina ou motorista de táxi e que começa a entrar para a qualificação eles colocam exatamente as mesmas questões eles tem os mesmos anseios e as mesmas motivações não é só o cara que saiu do MBA não essa geração hoje todo mundo tem internet todo mundo tem telefone celular todo mundo está conectado o tempo inteiro todo mundo sabe o que é bom e o que não é acabou aquele negócio de não sei bem o que é bom sabe sabe que filé mignon é melhor do que carne de pescoço né então a gente tem que preparar todo mundo para entender se não entender não faz eu estive recentemente na usina de Santo Antônio lá em Rondônia e fiquei chocado nos meus tempos também de empreiteiro quando eu trabalhava na empresa de construção tinha um famoso mestre de obra e toda aquela equipe de obras que faziam barragios chamados barrageiros dessa vez a gente viu pessoas jovens mas todas plugadas com iPod com iPhone com coisa no ouvido com com todos os mecanismos quer dizer apesar da classe social apesar de ser trabalhador braçal apesar de ser uma série de coisas mas tem uma coisa aí que está unindo bastante realmente tem pressa são impacientes são questionadores é um lado bom da história também no outro dia eu propus ao pessoal da revista Exame que mudasse o nome do prêmio que eles dão de Best Place to Work para Best Place to Grow Best Place to Grow porque o que essas pessoas querem é o melhor lugar para crescer e as empresas têm que oferecer oportunidade de crescimento e para encerrar a nossa participação já me deram a lição da hora duas vezes eu queria dizer que a gente está falando da geração WISC mas aqui nós temos três representantes da geração FY me permita eu incluir nisso Renato que a FY é a Forever Young é essa que nós pertencemos aqui muito obrigado pessoal muito obrigado vamos agradecer aqui aos nossos dois palestrantes agradecer Obrigada.